O São Paulo agitou o mercado com as chegadas de Ramos Rodrigues e Lucas Moura na última janela de transferências, mas aguardo um outro reforço para o ano que vem. Eric, com pré-contrato assinado, o jogador tem se destacado pelo Ceará nos últimos jogos. O atacante participou de cinco gols nas últimas três partidas pelo Vozão. Ele balançou as redes duas vezes e deu três assistências. Na última quarta, Eric anotou mais um gol na vitória do Ceará sobre o Londrina por 3 a 1. Com resultado, a equipe subiu para o oitavo lugar da Série B com 41 pontos. A contratação do jogador para o ano que vem foi confirmada pelo diretor de futebol de São Paulo, Carlos Belmonte, ao término da janela. Em suas redes sociais, o dirigente escreveu que estava esperando o jogador em janeiro. Segundo o presidente do Ceará, Eric já assinou um pré-contrato válido por quatro anos com o São Paulo. O tricolor até tentou antecipar a chegada do atleta para essa temporada, mas o Ceará fez jogo duro e com motivos. O jogador é titular absoluto e artilheiro do time na Série B com nove gols anotados. Ele soma 1713 assistências ao longo de 46 jogos nessa temporada, além do título regional da Copa do Nordeste. Ou seja, é uma peça importante da equipe cearense na briga pelo acesso à primeira divisão. As características do jogador atendem a um pedido do técnico Dorival. O técnico que trabalhou com o atleta no Ceará em 2022 gostaria de contar com um ponto de velocidade no elenco. O zagueiro Arboleda foi o grande destaque da seleção do Equador no duelo diante da Argentina pela primeira rodada das eliminatórias sul-americana para a Copa do Mundo de 2016. Apesar da atuação, seu time foi derrotado por 1 a 0. Com oito cortes, sendo um em cima da linha e um desarme, o jogador de São Paulo foi sinônimo de segurança para a defesa da equipe equatoriana. Ele também venceu as três divididas que travou. Arboleda também chamou a atenção com a bola no pé, acertando 27 de 30 passes, índice de 90%, e tendo sucesso em 5 de 6 bolas longas. Os dados são da plataforma SofaScore. O atacante Lucas Moura chegou há mais de um mês no São Paulo e já viveu cenários de classificação e eliminação no clube. O jogador elogiou o trabalho do técnico Dorival e destacou o papel do técnico para reerguer os atletas em momentos conturbados. O Dorival é uma pessoa que dispensa comentários. Minha relação com ele, com todos da comissão, é a melhor possível. É um cara transparente, dá ótimos treinos, não tem o que falar. O papel dele é muito importante para motivar os jogadores. Mesmo depois da eliminação, é um cara que sabe conversar muito bem. Disse Lucas. Desde que chegou ao São Paulo, Lucas Moura vivenciou uma classificação épica pela Copa do Brasil e uma frustrante eliminação na Copa Sul-Americana. O Camisa 7, inclusive, marcou um dos gols do São Paulo contra o Corinthians para avançar no torneio nacional. Lucas disputou 7 partidas, sendo titular em 4 delas. Tem sido muito legal trabalhar com o Dorival. É uma experiência muito bacana. Já tinham me falado sobre a pessoa dele e tudo está se comprovando agora. Finalizou Lucas.